Molecada, vocês querem moedas de FIFA 18 pra aplicar no Wicked League e parar de chorar que nem eu? Então vai na vivacoin.com, usa o meu código FRED que te dará um desconto top, entrega rápida e fácil pra você, link é na descrição. Com a contratação de Lucas Podolski, o Dínamo fez uma grande exposição a sua marca e com isso elevou seu patamar. Só que isso nos deixou sem verba para as transferências. Com isso colocamos alguns jogadores aqui para tentar recuperar o dinheiro que foi gasto. Estamos nas semifinais desse torno de pré-temporada e como já falei pra vocês, eu preciso ganhar porque eu quero essa grana. Vai começar mais um episódio galera, tenho que vender alguns jogadores e eu tenho que contratar outros jogadores. Vamos lá, deixe aquele like, se inscreve no meu canal, vamos tentar ganhar esse título, dar essa alegria para a torcida e pegar essa grana. Lute pelos seus sonhos, como sempre no FIFA 18, vamos tiro! Lute pelos seus sonhos, como sempre no FIFA 18, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí pessoal, como vocês estão? Pois bem, teve um comentário lá no último vídeo do Modo Carreira que pegou 300 e poucos likes com a número 9. Só que tem vários comentários falando, Fred, pega o número 10. Então o Lucas Poldovski vai ser o número 10 aqui do Dínamo. Nada mais justo por esse cara que vai trazer e vai levar o Dínamo para um outro patamar. Para essa partida só promovi uma mudança, Poldovski no lugar do Han Tianhi. Lammers vai continuar sendo um atacante. E galera, vamos perder o nosso zagueiro Miller, porque eu aceitei uma proposta do Bochum de 1 milhão e 850. Depois que o Miller nos dera adeus, eu vou precisar de um zagueiro aqui. Torunariga é um bom zagueiro com bastante potencial, só que para ser titular, mano, eu preciso de alguém igual ou tão melhor que o Ersoy. E também alguém na lateral esquerda, porque o Torunariga não pode ficar só jogando naquela posição, galera. É isso aí, vamos lá para a semifinal. Exatamente, pessoal. Como eu falei para vocês, Bochum contratou o Miller. Com isso, 1 milhão e 300 foi para as verbas de transferência do meu time. Tá legal, mas eu preciso demais, mano. E para essa estreia não oficial do Podovski, porque a estreia vai ser realmente no campeonato alemão, ele vai ser o capitão aqui, pessoal. Vamos lá. Me dá essa vaga para a final, mano. Quero que você jogue bola. Olha aqui as habilidades dele, galera. 79 frieza, 79 poção de ataque, 78 visão, 73 aceleração. Aqui também, curva 80, finalização 80, chute de longe 79, pênaltis 82, passes curto 75, ótimo. Força do chute 88, ele pode jogar no ataque de meia direita ou meia atacante. Então é isso que ele pode trazer. E aqui as características. Chuta de longe, jogador de apoio. Bom, é isso que eu quero que me dê uma boa impressão aqui nessa primeira partida, mano. Vai começar aqui a semifinal aqui desse torneio de pré-temporada, pessoal. Vamos lá, precisamos que elas dêem uma boa impressão aqui e, obviamente, chegar na final. Com isso, temos que ganhar. Começa no meio. Podoski pede bola de novo. Podoski já tocou para a Lammers. Lammers vem carregando ela. Olha só a Lammers. Saiu de um, saiu de outro. Jogou para a Podoski. Olha só a canhotinha dele. Travado pela zaga, galera. 15 minutos. Isso. O time está jogando legal, mano. Será que ela tinha endereço certo? Achou, Berk. De primeira, 1, 2. Jogando muito bem. Olha só as costas. Mais uma, mais uma. O Berk jogou para a Podoski. Olha só, chutou travado, mano. É escanteio. Final do primeiro tempo, o Dinamo está batendo na porta, galera. Só que tem que chutar. Finalizar. A estreia dele não diria que foi de todo mal, mas é aquela coisa, né, galera. A gente tem que dar essa final. Não é amistoso para a gente, não. É sério. Nenhuma mudança por enquanto. Vamos lá, segundo tempo. Tem Berk escapando pela ponta. Vamos lá. Berk deu corte. Isso. Mais uma. Olha só o Torre. Jogou para a Podoski. Olha outro chute em cima do goleiro, mano. Infelizmente, o Dinamo aqui não consegue progredir, não consegue criar uma jogada de perigo. Olha só, Benateli. Protegeu. Abriu mais uma. Lindo passe do Raul. Olha só o Berk. Jogou mais uma. Olha só a Podoski. Driblou. Chutou. Sobrou para a Osman. Que que é isso, mano? Duas substituições, pessoal. Hunterinho no lugar do Benateli. Hiroki abre no lugar da Osman. Vamos lá. Hiroki abre. Jogou. Lambert protegeu. Esperando a passagem do japonês. Lá vem Hiroki abre. Na velocidade. Vamos lá. Só fazer. Só fazer o gol. Só fazer o gol. Ixi, meu Deus. Que defesa do goleiro. 90 minutos e escantei aqui, galera. Não posso tomar esse gol. Olha só. Sou na área. Sobe meu time. Rasga daí. É pênaltis, galera. Eu não queria que chegasse a esse ponto. Lambert, Rabi, Hanschenri, Krautzer e o Podoski vai ser o último. Vamos lá. Tentar aqui a vaga na final. Lambert vai ser o primeiro a bater. Lá vem Lambert. Olha só. Deu a paradinha. Mudou. Gol. Como é que esse goleiro não defendeu esse chute? Olha só o goleirão. Vamos lá. Só mais você, Mitriushki. Partiu. Bateu. Passe, velho. Pulei meio que atrasado, né? Olha só. Talvez muito forte. Chutou. Gol. Boa. Valeu, Ab. Olha só. A atacante deles agora. Vamos lá, Mitriushki. Partiu. Bateu. Ah, já estava pulando para o outro lado. Tem que esperar. Mais calma. Hunt aí com ela. Deu a paradinha. Boa. Ainda bem que não mudei de canto, galera. Porque eu ia colocar do lado esquerdo aqui. Ainda bem que foi para o direito. Olha só. Lá vem eles. Partiu. Bateu. Parou. Valeu. Obrigadão. Tentou me humilhar e se ferrou. Olha só. Kraut. Joga aqui. Isso. Deu a paradinha. Mudou de canto. Boa. Pelo de bem batido. Se erra agora, mano. Podoski nem precisa bater. Dá nas mãos desse jogador aqui. O atacante deles. Olha só. Prestar atenção. Mitriushkin vai nela. Boa. Estamos na final. Mano. Tudo isso e a gente vai para a final, galera. Eu queria que a gente estivesse ganhando o Diploma, mas não tem problema. Faz parte. Tudo bem. Vamos lá. E a final é contra o Michelin, que ganhou do doente da Holanda, galera. É um time da Dinamarca na Dinamarca e vai decidir com o Diro. A transferência do Lucas Holder fracassou porque o cara não conseguiu acertar as bases salariais. Mano, eu quero que o cara saia, mano. Eu ia fazer um milhão. Infelizmente, não deu certo. Beleza. Mas ganhamos aqui um milhão e trezentos e quarenta e quatro pela premiação por estarmos na final. Tudo jóia. Agora é coletiva para essa final. Já temos 2,65 milhões para as transferências. Para quem não tinha nada, está bom demais. Para essa finalíssima, obviamente que teve algumas mudanças. Podoski agora no lugar do Lambert no ataque. Han Tianhi volta na meia e abre no lugar do Berko. De resto, é o mesmo time que jogou a semifinal. Vamos lá, galera. Quero esse título. É na casa dos caras, Michilante, tempo bom. Então quero jogar o futebol, né, mano? Vamos lá. Vai começar e Podoski dá o pontapé inicial. Vamos lá. Queremos aqui o título para juntar mais uma graninha. Olha só, tentou escapar. Escapou, conseguiu. Olha o japonês, ele erra. Mais uma. Na velocidade. Vamos fazer o gol. Boa! Ai, foi fácil. Não deixa ele correr, não, mano. Que o moleque ele vai querer guardar. E guardou mais uma vez. 1x0 aqui, Dinamo. Com seis minutos de jogo. Ele ciscou. Escapou. E na velocidade, quem que vai pegar ele, galera? Chutou no cantinho. Mais uma grata surpresa aqui. Vindo da Ásia. Boa! Valeu! Na última partida, deu uma assistência legal. E agora aqui, né, mano? Uma escapada. Ele fez seu próprio gol. É a característica dele. Velocidade. Começa de novo. Se apresenta a Han Tianhi. Abre. Ih, jogou. Olha só, Podoski. Escapou. Chutou em cima do goleirão. Mano, é isso que eu quero. O Dinamo vem pressionando. Olha só o escanteio. Cobrado. Quem que entra de cabeça? Podoski desvia. Meu Deus! Ninguém ali vai empurrar pra dentro do gol. O Dinamo vem pressionando, galera. Só que assim. Não pode dar essas brechas, não. Olha só o Mitilante. Cortou. Passou na frente de todo mundo. Na frente de todo mundo, mano. Presta atenção, tio. Um a um aqui. Por isso que eu falo. Tem que melhorar a defesa. Olha só. Cruzou todo mundo. O time ficou perdido. Empatado. Trinta minutos. Toro Nariga. Jogou. Barrando. Mais uma de primeira. Movimentação do time aqui. É isso que eu quero. Valoriza a posse de bola. E no momento certo, ataque. Jogou. Podoski. Lindo o drible do Podoski. Olha só na força. Podoski. Olha só que golaço. É pra isso que eu contratei ele, mano. Que golaço do Podoski. Dois a um. Mais uma vez. O Dinamo fica na frente. Que chutaço, mano. É isso que eu quero. Olha só. Han. Tocou. Podoski. Lindo o drible. Na força, mano. Na força. Na experiência. Chutou no cantinho aqui. E de novo o Dinamo tá na frente. É isso, molecada. Olha só. Han-chan-hi. Não era. Cortou. Saiu de um. Tentando sair de outro. E vai sobrando pra ele. Olha só. E olha o vacilado. Acredito que isso não foi gol, mano. Era a chance ali, velho. De fazer o terceiro. Mas Podoski ainda jogou. Olha só. Alçonari. Quem que vem de cabeça. Tá trazendo aqui. Tá marcando presença, mano. Escanteio. Olha só. Quem que cobrou. Quem que sobe. Quem que sobe. E vai entrando. Pega de primeira. Bem na tela. E na trave. Não acredito que não foi gol. Tá se salvando aqui de receber o terceiro gol, Mitilante. Final do primeiro tempo. Jogando muito bem aqui o time do Dinamo, galera. Tem que aplaudir. Mas queremos a vitória. Sem nenhuma mudança. Segundo tempo. Bora lá. Podoski, calma a bola. Olha só. Segue o jogo. Olha só Podoski. Cortou mais uma. Lá vem ele invadindo. Abre aqui total. Isso. Olha só. Só fazer o gol. Tocou pra trás. Boa. É gol do Dinamo. É o terceiro. E com certeza é o gol do título. Que jogadinha. Vacilo total do Mitilante. Podoski progrediu. Ainda pela idade dele tem uma boa velocidade. A Osman só teve o trabalho de tocar pra trás. Linda jogada do Dinamo. E já estamos nos agréscimos. O Dinamo vai ganhar o torneio de pré-temporada. Ih. Lambers. Usou o corpo. Corta daí a zaga do Mitilante. Vai apitar. Isso. A taça aqui é do Dinamo. Conseguimos o que queríamos, galera. A grana. E o troféu. Uma boa conquista aqui no torneio de pré-temporada. E o nosso novo Capitão já ergue a taça, galera. Parabéns. Vamos ver agora o quanto que a gente ganhou. E quem que devemos contratar. Ganhamos o torneio de pré-temporada. 3 a 1. Tranquilidade. E agora, mano. Vamos ver o quanto que recebemos aqui. Obviamente que por etapa que a gente vai receber nos nossos presentes. Mas vamos ver quanto que por ter ganhado a final a gente ganhou, galera. 1.792. Muito bom, galera. A diretoria está feliz com o nosso desempenho. Proposta de 1.300.000 pelo Krautzer. Nosso único lateral direito. E proposta pelo Ersoi. O nosso melhor zagueiro por 12 milhões. O valor do mercado está entre 12.900.000 a 18.900.000. Galera, se eu conseguir vender o Ersoi por 12.900.000. Vai entrar uma grana boa para a gente, talvez, melhorar de vez a nossa zaga, mano. O que que eu devo fazer? Tento vender o Ersoi até quanto, galera? Até uns 15 milhões, 6 milhões, 18 milhões. Ou 12 milhões já está bom para a gente tentar reforçar o nosso elenco. No momento tem 4 milhões. Se eu conseguir vender ele por 18, vou ter uns 24 milhões em caixa. E aí vai dar para reforçar com dois zagueiros bons. Um lateral esquerdo. Mano, o que que eu faço? Fala para mim, galera. Quero saber. Temos um mês antes de começar o campeonato alemão. Por favor, vai ser fora de casa e eu conto com o seu apoio. E daqui para frente, em todo vídeo, vai ter salve para os meus inscritos. Eu pedi para vocês no meu último vídeo do Footdraft para comentar na última foto do Instagram. E a galera aqui, Pedro Rangel, Igor Biel, Davi081, Pedro Amaral, Davi Ricardo, Borel Muniz. Sempre pediram salve. Eu estou mandando salve para vocês. E também o Matheus Freire que falou. Mano, choro de rir com seus vídeos e gosto muito. Falta pouco para ver, terminar de ver todos. Mando salve aqui para a Bragança Paulista. Salve, Bragança Paulista, galera. Sempre irei mandar salve agora sim. Agora, se você quer um salve no próximo vídeo, vai comentando na última postagem oficial do meu Facebook, FredRPVasquez. Aqui na descrição, comenta lá pedindo salve, que eu posso selecionar você ou vocês. Luz pelos seus sonhos. Abraço, tamo junto. O que eu devo fazer com o Ersoi? Vamos, Dinamo e tchau. Starlight shines over you tonight, oh, tonight. Cause in the city, the city night, she makes me see that I see the light. Cause in the city, the city night, she makes me see that I see the light. The city night, she makes me see the light.